Recentemente, a influencer anguana Chufela e seu namorado rapper, António Aires, compartilharam uma conversa descontraída em que foram questionados sobre o que mais gostavam de fazer juntos. No entanto, a resposta de António Aires pegou a todos de surpresa e deixou Chufela um pouco desconfortável. No vídeo a seguir, podemos ver Chufela questionando António Aires sobre suas atividades favoritas juntos. No entanto, quando Chufela pede que ele seja mais específico, António Aires dá uma resposta inesperada. Confira no vídeo a seguir. A resposta é verdade. Tá bom, a minha é Cune. Qual a outra pergunta? Quais perguntas, pessoal? Tens que responder. Tô a brincar, pessoal. Eu gosto mais de... Não estás a brincar nada? Gosto bem. O que eu gosto mais de fazer com ela é passar tempo, olhar para a lua, enquanto ela me conta dos signos que não fazem sentido. Eu com mais gosto. A resposta de António Aires causou um momento de silêncio no vídeo, deixando Chufela visivelmente desconfortável. No entanto, António logo esclareceu que se tratava apenas de uma brincadeira e que ele adora passar o tempo com Chufela de todas as maneiras possíveis. Chufela então sorriu e disse que, de fato, o que ele mais gosta é de Cune. Woo!